Desmanchar Desmanchando essa cruz Que me corta o coração Também te faço um pedido Pra tirar o fardamento do chão A retirem essa amostra Que foi feito pelo nosso maixão Pegando este quadro Que eu agora vou lhe entregar Nesta hora tão bendita Eu quero lhe cumprimentar Com respeito no coração Com carinho e admiração Eu também quero te abraçar Veja o brilho em seus olhos Ao relembrar de seu filho Recebe as graças do céu Do nosso Deus do infinito Mas o Senhor pode ficar tranquilo Hoje ele está com Jesus Cristo Nesta hora de comoção Nesta hora de harmonia Perante aos santos reis Perante a sua família Para fazer esta homenagem Pode cantar a companhia Pode cantar a companhia Com respeito e admiração Vou juntar este monte de arroz Que está aqui no chão E também faço um pedido Ajoelhos, pai marxão Ajoelhos, pai marxão Amém 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 Amém